Super Vulcão Despertando O Super Vulcão, perto de Nápoles, na Itália, está preocupando especialistas e moradores da região. Desde dezembro de 2022, o vulcão, conhecido por várias histórias de erupções, apresenta intensa atividade sísmica e os cientistas acham que ele pode estar acordando. Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, o alerta atual é porque estão tendo terremotos médios na região. Só em 2023, o Campi Flegrai teve mais de 3 mil terremotos, mil foram só em agosto. O governo italiano diz que é uma zona vermelha por causa do perigo de uma possível erupção. Quer saber mais? Fique ligado aqui na Ligue TV Digital. Legenda Adriana Zanotto